Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo belezinha? Tudo belezinha, 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 belezinha. Hoje o vídeo vai ser mais um daqueles que você não vai poder assistir de olhos abertos. E pra garantir de que você hoje não vai abrir, eu trouxe o tapa olho que vai ajudar a gente nesse processo. Mas por enquanto você pode deixar os seus olhos bem abertos, porque eu vou precisar que você venha aqui embaixo e deixe aquele seu likezinho que vai me ajudar muito, 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 muito. Pode ser? É bem rapidinho e não vai custar nada, prometo. Leva menos de 5 segundos. Enquanto você vai deixando seu like, eu vou colocar em você o tapa olho. Mas antes, olha como que é. Enquanto assim ele vai fazer uma massagem no seu olho com essas bolinhas. Tem esse negócio que regula, mas eu acho que tá do tamanho certo, né? Deve estar em você. Acho que você não é tão cabeçuda assim, né? Deixa eu colocar aqui. Tá sentindo gelzinho no olho? Tá. Agora que você tá de olho fechado, né? Você tá de olho fechado, né? Eu vou confiar em você, tá bom? Eu trouxe os gatilhos com os sonzinhos mais satisfatórios. Pra você ouvir, tem que tentar identificar que som é esse. E esse daqui eu acho que é bem facinho de descobrir. É bem conhecido. Mas eu vou fazer aqui um pouquinho pra você identificar que somzinho é esse. Já sabe qual é? Então, se você disse... Aquele negocinho que tem água dentro e um monte de brilhinho, sabe? É esse mesmo. Muita gente não sabe qual é o nome dele. Mas tem outro nome também que eu esqueci. Ele é transparente. E dentro dele tem umas partículacinhas de brilho, meio lilás, sabe? Lilás bem clarinho. Com um pouquinho de glitter. Glitter, glitter, glitter. E eu vou passar no seu rosto pra você sentir o geladinho. E eu vou passar no seu rosto pra você sentir o geladinho. Já que você acertou esse muito rápido, muito, muito, muito rápido. Eu já sabia que você ia acertar porque esse daqui é bem na cara mesmo. Deixa eu ver. Esse próximo eu acho que vai ser quase impossível de você acertar. Também porque ele só apareceu uma vez aqui. Então, realmente é bem complicado de saber. Mas o som dele é bem conhecido também. Vê se você conhece. Vê se você conhece. Eu quero te dar uma dica. Ele é branco. Tem umas partículacinhas de brilho também. É utilizado pra lavar louça. Ok. E acho que isso. Você vai ver? O som dele é um pouco agressivo, né? É uma esponja Essa é uma esponja um pouco diferente É uma esponja que tem um brilhozinho E... Serão uns negocinhos Que faz uma esponja O que você achou do som dela? Eu achei bem mais ou menos Esse daqui é um dos meus preferidos O som dele é tão óbvio, vai ser tão bom Se ele fazer com a unha grana é um pouco complicado É bem complicado Não tá nem saindo direito Espera Acho que melhorou um pouquinho O som dele é um pouquinho Do meu querido potinho d'água Só que... Eu fiquei tentando de colocar um brilhozinho dentro do pot d'água Pra ele ficar um pouco mais interessante Então no momento ele não tá Então no momento ele não tá Ele tá só com água transparente mesmo Mas eu prometo que no próximo vídeo Que você vai poder olhar Ele vai tá com polvorina Se você quiser Se você quiser pode me recomendar Qual cor de polvorina eu coloco dentro dele Eu tava pensando Eu pensei em rosa Ou então Azul Ou verde Esse som é bom Esse som é bom Agora esse outro bem facinho do bem, olha Talvez assim não tem pra saber tanto mais Assim Acho que dá pra Saber um pouco melhor Se você diz Madeira 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 Acetou? Acê Ficou esse daqui, você sabe qual é? é a minha unha você sabe me dizer que número é esse? esse número aqui esse número aqui esse daqui como é que você vai saber qual é o número se você não tá olhando? ou você tá? enfim vamos pro próximo né eu vou passar no seu rosto uma duas stress bone mas eu quero que você imagine como se fosse um cara com queijo ela é de cara com queijo só que é um azul um cara com queijo azul e só é outro com o olho pra fora aqui dentro tem umas bolinhas de gel transparente já a outra ela é com bolsinha uma bolinha com várias bolinhas dentro bolinha de gel transparente com bolinhas azuis que eu vou passar aqui e eu vou passar aqui eu quero que você se sente e eu vou passar aqui aqui eu vou passar aqui 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 Agora eu vou passar um serumzinho no seu rosto É um serum transparente Totalmente transparente Onde a embalagem é branca com prata Agora eu vou passar um serumzinho no seu rosto Tanto uma misturada aqui no produto Porque ele ficou até bem aguardado Então ele precisa ficar bem misturadinho para funcionar Agora eu vou passar um serumzinho no seu rosto Agora eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Prontinho Agora eu vou deixar uma pincelada aqui em você Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Esse aqui é um pincelzinho no seu rosto Esse aqui é um pincelzinho no seu rosto O meu gatilho preferido de todos Eu adoro colocar ele pro finalzinho Porque ele é especial Por acaso você ainda não tem dormido Tanto porque o bichinho é potente Ele é muito bom Garanto que você vai gostar Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Então eu vou passar um serumzinho no seu rosto Quero que você imagine Uma ampulheta Não sei se você sabe o que é uma ampulheta Aquele Negocinho que conta o tempo Que cai a areia, sabe? O antigo relógio Só que esse daqui É de água E ele tem um líquido assim bem azul Bem, 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 bem azul Que faz com aquele Borbulhinho Esse somzinho Tá acontecendo Que é magnífico E aí a gente chega No final do vídeo Eu espero muito que você tenha Curtido o vídeo Muito, 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 muito Muito obrigada Por ter assistido o vídeo até aqui Saiba que você é uma pessoa Muito especial E tem um lugar guardado aqui, ó No meu coração Eu vou ficando por aqui Mas Eu te encontro no próximo vídeo Combinado 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 Eu te deixo acordado Para ele chegar Até esse momento Eu espero que você Esteja tendo um sono profundo E que comecem a ter sonhos lindos Para acordar bem amanhã Beijinho, beijinho E até a próxima Bye Tchau!